E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora já são exatamente 17 horas da tarde, já tá escurecendo, tá bem ruim aqui a iluminação, mas espero que não atrapalhe o nosso vídeo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo de como ajudar você a identificar a mutação do seu periquito australiano. Alguns inscritos aqui do canal, lá no meu perfil do Instagram, pediu para me estar fazendo um vídeo de como identificar a mutação do periquito australiano. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Eu escolhi mais ou menos 35 mutações, se eu não me engano, e cores, vou estar colocando aqui nesse vídeo de hoje. Então caso o seu periquito esteja nesse vídeo, já deixe aqui nos comentários qual é a mutação do seu periquito, beleza? Eu só peço que se você for novo por aqui, deixe aquele like no vídeo, isso ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no meu canal, beleza galera? Tá bem gelado aqui hoje, ó. Tá ventando muito, ó, as plantinhas como é que estão. Vou tampar aqui daqui a pouco. Vou colocar isso aqui, vou tampar, né, para eles não pegarem friagem. Vou atualizar vocês também mais pra frente, os casais, tá com filhote top. E é isso galera, beleza? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários caso eu não venha falar em mutação do seu periquito, beleza? Então galera, tá muito gelado aqui hoje. Hoje eu vou ter que tampar os periquitos de qualquer jeito, ó. Tá ventando muito, ó. Nosso pulvinho tá ali, ó. Tá bonito, o bichinho tá bonito. Nossa fêmea Tessas. Inclusive teve, não sei se é inscrito do canal, mas teve um cara aí que falou que ela é um azul cobalto. Só por causa que o rabo dela é azul, mas ela é da linha verde, né? Não tem nada de linha azul aqui. Teve inscrito também falando que eu tô dando uma alface para as minhas aves. Galera, isso não é alface, é almeirão. Eu só dou almeirão, milho verde, algumas folhinhas de salsinha que eu não costumo mostrar aqui. Mas se você quiser dar alface para as suas aves, pode dar, não tem problema. Não vai acontecer nada com o seu periquito. A única coisa que vai acontecer, ele fazer um cocôzinho mais aguado. Porque o alface tem muita água, mas isso não vai acontecer nada com o seu periquito. Não vai fazer mal nenhum para ele. A única coisa que vai acontecer, é que ele vai fazer um cocô mais líquido. Fora isso, nada. Entendeu? Então, ó. Fica aí no vídeo. Eu espero que vocês gostem. Deixe aqui sugestões também nos comentários. Caso vocês queiram que eu faça um outro tipo de vídeo para vocês, explicativo. Pode deixar aqui nos comentários o que eu vou fazer, beleza? E os periquitos estão todos top, galera. Beleza? Então, fiquem no vídeo. Então, falou! Periquito verde comum ancestral. Esse aqui é o clássico, né? Onde tudo começou. Inclusive, já tive bastante dessa mutação aqui na minha criação. Muito top. Periquito lutino de olhos vermelhos. Uma das mutações mais bonitas que eu já vi. O amarelo muito intenso. Inclusive, eu tenho um filhote aqui na minha criação. Top. Periquito cintilante verde claro. Como que eu sei que é um cintilante? Nas pontas das penas, rapaziada, ó. Tem uma bordinha preta. Cada pena tem uma bordinha preta em forma de U. Então, sempre quando você ver um periquito com essas características, pode ter certeza que é um cintilante, beleza? Vamos para o próximo. Periquito comum verde escuro. Esse é o mesmo que eu mostrei lá no primeiro. Só que esse aqui é um pouco mais escuro. Mas é top também. Muito bonito. Periquito cop. Olhos pretos. Ao contrário do albino, que tem os olhos vermelhos. Essa aqui também é uma mutação considerada rara. Muito difícil de estar tirando. Periquito albino de olhos vermelhos. Já esse sim, tem sim os seus olhos vermelhos. Inclusive, também eu tenho um frioche aqui na minha criação. Muito top. Periquito comum azul celeste. Esse aqui também é igual o primeiro que eu mostrei. É o comum. Porém, na mutação azul. Muito bonito. Periquito azul cobalto face amarela. Também já tive aqui no início da minha criação. Muito bonito mesmo. Tinha um casalzinho muito top. Que me deu vários filhotes. Periquito comum violeta. É o mesmo também que eu mostrei no começo. Porém, na mutação violeta. Muito bonito também. Periquito cintilante violeta. Muito bonito. Já tive aqui na minha criação também. Esse aqui é uma das cores mais bonitas que eu acho. Periquito comum cinza. É uma mutação comum também. Porém, na variação cinza. Uma mutação muito top também. Periquito cintilante cinza face amarela. Esse aqui é muito difícil de encontrar aqui na minha região. Mas é uma mutação muito top. Gostei dela também. Periquito verde cinza opalino. Essa mutação eu nunca tive. É uma cor muito bonita. Que espero em algum dia encontrar aqui na minha criação. Periquito verde claro asa cinza. Já tive vários exemplares aqui também na minha criação. Então, a mutação comum onde você está encontrando é uma ave bonita. Periquito azul celeste face amarela. Também já tive no começo da minha criação muitos casais nessa cor. Top. Gosto muito. Periquito arlequim dominante holandês cinza face amarela. Muito bonito também. Eu tenho aqui, mas na linha verde. Muito bonito. Periquito azul celeste e asa cinza. Não tive na minha criação, mas é uma ave bonita. Não gosto muito, mas é bonito. Periquito azul turquesa face amarela. Também já tive vários aqui no começo. Quando eu comecei, eu comecei com os dois casais desse aqui também. Muito bonito. Periquito comum verde cinza canela. É uma mutação muito bonita. Não tive ainda na minha criação, mas logo eu espero ter. Uma ave muito bonita. Periquito azul celeste e asa canela. Esse sim eu já tive na minha criação. Inclusive nasceu na minha própria criação uma feminha muito bonita. E já vendi também. Periquito verde claro opalino. Esse é bonito. Já tive igualzinho esse aí mesmo que vocês estão vendo no vídeo. Muito bonita essa mutação. Periquito cintilante violeta. Esse aqui é bonito também, mas eu creio que eu já falei em um vídeo, né? Mais pra trás. Mas é uma ave muito bonita. Periquito cintilante duplo fator. Ao contrário do lutino, ele tem a narina azul e os olhos pretos. É uma ave muito top. Periquito arlequim dominante azul celeste. Muito top também. Já tive bastante aqui na minha criação. Uma ave bonita. Periquito arlequim recessivo. Muito top também. Esse é da linha verde. Só tenho aqui na minha criação na linha azul. Mas é uma ave bonita também. Periquito arlequim recessivo opalino. Esse daí é da minha opalina. As pintinhas nas penas. Muito top. Periquito corpo claro do Texas. Amave. Muito bonita. Inclusive eu tenho muita aqui na minha criação. Top demais, galera. Periquito corpo claro do Texas. Verde e cinza. Essa cor não tem aqui na minha criação. Mas é uma ave muito bonita. Mas eu prefiro a anterior. Periquito arco-íris. Esse sim é um exemplar. Muito bonito. Inclusive eu tenho na minha criação. Lembrando que não é uma mutação. É a junção de quatro cores. Periquito diluído azul. Já tive aqui na minha criação. Inclusive nascia muito aqui em casa. Mas agora eu não tenho mais nenhum portador de diluído. Periquito azul celeste e asa cinza. Esse que também já tive na minha criação. Inclusive nasceu aqui. E acabei vendendo. Periquito fogo por último, rapaziada. Uma ave muito bonita que também tem. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para os próximos vídeos. Falou!